Música Palavras não bastam, não dava entender E esse medo que cresce não para É uma história que se complicou, eu sei bem o porquê Qual é o peso da luta que eu carrego nos braços Me torna as costas, me dá o cansaço A maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite e eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinha aqui Eu vou ao lado da crema, eu ligo a televisão Olhos nos olhos, espelho e o telefone na mão Pro tanto que eu te queria, perto nunca bastava E essa proximidade não dava Me perdi no que era real e no que eu enviei